Mestre, o que você acha desculpa, Porfírio, Mestre, o que você acha da pressão do PT no Campos Neto? Como você avalia a gestão dele no BC até então e quão ruim você acha que seria a sua saída? E como você avalia o discurso do Lula sobre os juros? Então, vamos começar a dar mais fácil. O discurso do Lula sobre os juros mostra a falta de conhecimento completo sobre o funcionamento da economia, política monetária e por aí vai. Mas isso não é uma novidade. Mais do que isso, ali tem um componente político forte que é o quê? Os extremos tendem a fazer isso. A gente viu isso no Bolsonaro, com o STF, a gente vê isso com o Lula, com o mercado e o Banco Central. A tentativa de, antes de propor qualquer coisa, sair tentando arranjar alguém para pagar a conta, o culpado. Então, assim, a pessoa, assim, você pode ser propositivo e falar, olha, eu vou fazer isso com a economia, eu vou fazer aqui, eu vou fazer assado, mas falar e fazer. tocar para frente. Ou você pode arranjar um bode expiatório e falar, não, olha, só estou avisando, se por algum acaso der errado, o milagre econômico que eu falei que ia fazer, a culpa é dele. Então, assim, é a mesma coisa de sempre. Quando, quando, no primeiro, não sei quem é que lembra disso, mas, assim, no primeiro governo Lula, ou que ele se vangloria e blá blá blá, não sei o quê, naquele primeiro governo, ele assumiu um governo que tinha sido, um país que tinha sido consertado pelo Fernando Henrique Cardoso. E o processo ali, né? Fernando Henrique, com Itamar, e por aí vai. Mas o país tinha sido consertado para ele, entregue numa caixinha com lacinho de presente. E ele, assim que assumiu, a primeira coisa que ele fez, foi falar que ele pegou uma... Primeiras coisas, não sei se foi a primeira especificamente, mas, assim que ele assumiu, ele já começou a falar que ele teve uma herança maldita. Por quê? Porque, quando se faz desse jeito, o mérito é todo seu e a culpa é toda do coleguinha. Agora, o da vez é o Campos Neto e o ex-presidente e blá blá blá, etc e tal. Então, assim, essa retórica de culpar o outro, assumir zero de responsabilidade... Bom, ele não está dizendo que a Lula... Que a Dilma sofreu um golpe e vai botar ela como presidente do Banco do Brics? Pô, assim, ó... Claramente, a capacidade de autocrítica é zero, tá? E aquilo ali é a mesma história do outro extremo. É o extremo. O extremo é uma jossa por causa disso. Porque não tem autocrítica nenhuma. É a mesma asneira de sempre sendo falada, repetida. 350 mil vezes faz zero de sentido. Então, essa parte, com relação ao que fala dos juros, não faz nenhum sentido, certo? Ah, mas, assim... Daí, para perder tempo, batendo boca e... Você não está entendendo o que é isso? Não adianta provar. A pedalada fiscal na Caixa Econômica é a coisa mais óbvia. A matemática tem a conta na Caixa Econômica. Não é difícil de ver. Mas, assim, durante aquela época, eu ainda muito ingênuo, tentava debater, explicar e mostrar matematicamente. Não adianta. A hora que você mostra matematicamente, a pessoa pira. Então, não resolve nada. Com relação à saída do Campus Neto da gestão do BC, eu não vejo como provável, nem provável, eu vejo como muito dificilmente possível. Não acho que o Congresso tem estímulo para fazer algo assim e é o Congresso que tem que tirar. Não acho que essa ruptura... O mercado ia ficar louco, os juros ia estourar. Ixi, ia ser... A pressão indo até o momento da votação ia ser tensa, de modo que ia ter pressão de tudo quanto é lado. Não acho que é viável. E aí, com relação à pressão em si que é colocada sobre o Campus Neto, eu volto a reforçar. É a mesma asneira de sempre. Assim, quando você tem um agente racional e aquele agente racional fala negativamente de um componente das instituições, você para para ouvir e aí você debate e vocês chegam numa compreensão do que cada um pensa. Mas o que o PT faz não é propriamente agir de forma racional, certo? A ideia toda de ficar batendo na tecla de que foi um golpe retirar a Dilma do governo é aquele nível de racional que vem, certo? Então, assim, é negação constante, é vida em Nárnia, de modo que essas coisas vão continuar acontecendo. Mas isso é clássico. Qualquer governo extremo vai ter isso. é a mesma coisa do... É a mesma jossa do Bolsonaro que foi falando que o STF estava atacando ele contra a Constituição, que ele não queria fazer nada, mas ele ia ter que tomar uma atitude... Ah, por favor, sério, cresce. Então, assim, esse tipo de coisa acontece quando é líder populista de esquerda ou de direita, tá? Então, assim, não tem muito o que fazer. Acho que... Acho não. A ideia toda ali da crítica com relação à jurisprudência é lasneira, violenta, não faz qualquer sentido, mas aí eu acho que não tem nenhum efeito. É a questão de vontade política e viabilidade, a capacidade de viabilizar aquilo. Então, assim, assim como a gente não viu no governo passado a capacidade de viabilizar, de fato, tomar alguma atitude contra o STF, eu não vejo nesse governo a capacidade de viabilizar metade das abobrinhas que são faladas, sabe? E é esse o lance. A graça para a gente é isso. É ter um governo levemente menos capaz de fazer quando extrapola o pensamento da lógica básica de economia, de noção, de bom senso. Então, assim, eu não vejo chance disso daí, de fato, virar um problema de verdade. Acho que é muita retórica naquela mesma base de, olha, tentar agir um culpado, certo? Não assumir responsabilidade pelas coisas, que é o clássico do clássico, do clássico, foi assim, o desastre econômico no governo, o Dilma não foi a culpa da Dilma, não tem nada a ver com ela. Foi o mundo que afundou e ela, por acaso, vivia no mundo. Ah, por favor, cresce. Não dá, esse tipo de coisa não dá. tem nada a ver com ela. E aí,